Boa noite a todos e todas. Vamos começar a nossa aula da disciplina Obrigações 2 do semestre letivo suplementar do curso de graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Estamos aqui, mais uma vez, tendo a honra, o prazer, o privilégio de conviver com cada um de vocês. Eu espero que o quórum seja bom. Estou achando o quórum meio baixo, que sei que alguns podem ter aula nesse momento, mas vamos ver como é que vai ou se aumenta durante a aula hoje. É uma aula que a gente combinou para poder render um pouco mais, em vez de ser de 8 e 10 às 9, ser de 7 às 9, para que a gente possa aproveitar o máximo. Mas eu estou gravando a aula, além da gravação, vou colocar essa gravação lá no meu canal no YouTube e já fico disponibilizado a todos e todas. Combinado? E o que é que a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos enfrentar o tema da teoria geral. dos contratos. Por quê? Porque nas aulas anteriores, nós trabalhamos os temas relacionados à teoria geral da responsabilidade civil. E agora, antes do pressuposto termos vencido, vamos para a teoria geral dos contratos. Mas aí, Ricardo, tem alguma observação a fazer? Uma palavra aí. Era para eu fazer isso antes de começar a gravar, mas só lembrei agora. Eu sugiro a gente não disponibilizar o link permanente. Sabe por quê? Porque estão havendo algumas situações constrangedoras. Minha irmã que está na UFB, em outro departamento, disse que entrou gente até no meio da aula fazendo sexo, não sei o quê. E o link era permanente. Aí eu ia sugerir ao senhor, por segurança, todo dia emitir o link antes da aula, um pouco antes, e jogar no grupo. Vamos ver o que vai acontecer com a gente. Se aparecer algum maluco aqui, eu boto para fora mais rápido. Talvez fique mais fácil. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, querido Jardim. Esse Zoom eu peguei emprestado de Danilo Gaspar. Então, aí eu vou ter que pedir para fazer. Eu não sou tão hábil nesse ponto. Eu sei dar aula de direito, mas nessa parte eu ainda também tenho minhas barbeiragens. E aí, vamos ver. Se der algum pepino, a gente vai seguindo aos poucos. Nesse ponto, eu quero, então, falar do assunto da aula e dizer, mais uma vez, está tudo lá gravado também nos canais no YouTube, para que vocês possam ter acesso a essa informação. E qual é a proposta da aula de hoje? A proposta é trabalhar as noções introdutórias dos temas relacionados à teoria geral dos contratos. Por quê? Porque a disciplina obrigações 2, ela, na verdade, é uma mescla de duas matérias. Foi uma opção do departamento. Confesso que eu não concordo muito com ela, e por isso, mas quem foi meu aluno sabe, eu tenho um compromisso de vencer o programa. Eu prefiro vencer o programa, ainda que às vezes seja meio assodado, e aí no final eu faço aprofundamentos, porque às vezes a impressão que eu tinha na UFBA era que os professores queriam aprofundar tanto determinados assuntos que não dava o resto do programa. Aí o pessoal ficava meio acéfalo. Eu digo assim, eu prefiro que vocês tenham a visão geral sobre a matéria, e aí, tendo vencido todo o conteúdo, eu volto para determinados aprofundamentos. Porque aí eu fico, pelo menos, com a certeza e segurança de que vocês viram ou tiveram acesso a toda a matéria do semestre. E essa é a noção do nosso desafio hoje para falar sobre contratos. Nós vamos trabalhar, nós trabalhamos até a aula passada, como eu falei, a teoria geral da responsabilidade civil. E a ideia da responsabilidade civil é falar sobre as consequências jurídicas de atos que não se querem, de atos ilícitos. Ou seja, quando a gente tem um descumprimento de relações jurídicas de direito material como um todo, ou relações jurídicas baseadas em relações contratuais. E aí a gente fala em responsabilidade civil aquiliana ou responsabilidade civil contratual. Trabalhamos esse conceito na aula passada, em aula anterior. E aí o que a gente vai trabalhar agora? A figura do contrato. E falar de contratos, é falar de uma matéria extremamente importante. Por quê? Porque o contrato está por direito civil, assim como o crime está por direito penal. O contrato é, sem sombra de dúvida, a manifestação mais evidente do exercício da autonomia da vontade, que é tão cara ao direito civil. E nesse ponto, a relação contratual está tão permeada no nosso cotidiano, que a gente não percebe com frequência quantos contratos nós celebramos, cumprimos ou simplesmente nos beneficiamos deles. Só para que a gente possa entender um pouco a pertinência dessa observação, eu peço que o pessoal possa abrir os áudios, quem quiser abrir os áudios, e me digam, por favor, quantos contratos vocês celebraram, exercitaram, ou foram beneficiários deles hoje? Eu vendi uma mesa na OLX. Você vendeu uma mesa na OLX, você celebrou um contrato de compra e venda. Quero outro. Alguém saiu de casa hoje? Eu renovei o seguro do meu carro. Tem um contrato de transporte. Pegou o metrô, contrato de transporte. Pegou uma carona, contrato de transporte gratuito. Entendeu? Você pediu... Pegou o Uber, o contrato de transporte. Você pediu alguma coisa no iFood, no Uber Eats, um contrato de prestação de serviços, compra e venda pelo delivery. São relações contratuais múltiplas. Você não comprou no Uber Eats. Você não comprou no iFood. Você comprou da loja e a loja celebrou com você, através do aplicativo do celular, um contrato de prestação de serviços, de transporte de coisas para você. Olha que coisa interessante. Se a gente tivesse numa sala, a gente ia dizer, uma sala de aula, uma aula presencial, a gente ia dizer, opa, me empresta uma caneta aí, um contrato de mútuo. Se for uma Mont Blanc, pode ser um contrato de comodato. Se você está sendo transmitida a minha imagem e você está recebendo, você tem uma contratação de uma prestação de serviços, de fornecimento de energia elétrica, de sinal de celular, sinal do telefone. Então, perceba que a gente exercita contratos o tempo todo. As relações contratuais estão no nosso dia a dia, mesmo antes de nós tomarmos consciência disso como bacharelandos em direitos. Então, perceba a importância do contrato, que o contrato é que move o mundo. O contrato é um dos principais instrumentos do sistema capitalista. O contrato é um dos principais modelos de transferência de capital e de realização de negócios. Eu ganhei hoje, inclusive, um livro, mas deixei no carro, sobre contratos existenciais, porque a gente, às vezes, tem que entender que a maior parte das relações contratuais, elas têm um conteúdo pecuniário, mas, às vezes, nós vamos verificar também outras modalidades contratuais que não podem ter, ou não devem ter, ou são proibidas de ter. Por exemplo, eu gosto de falar de gestação por comodar, mas as pessoas falam de a barriga de aluguel no sistema brasileiro, ela não é a barriga de aluguel, porque você não pode cobrar por isso. Por isso, há alimentação, especificamente, a pessoas do seu círculo familiar. Então, é um contrato que é existencial, porque não pode ter retribuição econômica. Então, nós vamos verificar alguns desses elementos. Mas, sem sombra de dúvida, o contrato é um elemento extremamente importante para a circulação de riquezas. E aí, a gente precisa também esclarecer, desde já, uma dúvida, ou, na verdade, uma distorção que o leigo tem e que vocês não devem ter. Porque não confunda o contrato com o instrumento contratual. Não confunda o contrato com o termo, vou usar uma expressão mais boçal, dos professores de empresarial, com a redução cartácea da relação jurídica. O contrato que você assina, na verdade, é só o instrumento da relação jurídica que você estabelece. Estão entendendo isso? Por quê? Porque o que eu quero mostrar para vocês, e eu não posso deixar que estudantes de direito, depois da minha aula de hoje, ficam com essa dúvida, é que o contrato é a relação jurídica, não é o papelzinho, não é o formulário da Tilibra, não é o Ctrl-C, Ctrl-V que você já encontrou no escritório que está estagiando. Não, aquilo ali, embora aí é uma figura de linguagem, é uma metonímia, pegar o todo pela parte, a parte pelo todo, mas, na verdade, aquilo é um instrumento contratual, é um termo contratual, é uma redução física da relação que você celebra. Ricardo? A gente, então, está estudando a relação jurídica com o trato e não o instrumento. Na verdade, o instrumento vai ser simplesmente a manifestação escrita, ou às vezes verbal, dessa relação. Nós estamos estudando a relação. Agora, se a gente tivesse um curso de prática extra-processual, aí a gente podia ficar aqui treinando com vocês. Vamos aprender a fazer contrato? A gente pode fazer isso. Eu não sei se vai dar tempo no final do semestre. Você sabe que eu adoro essas coisas, você foi meu aluno presencial, mas eu tenho que entender e tem que ter toda a condescendência do universo nesse período. Eu adoraria que a gente pudesse ter um tempo para, entre aspas, brincar de fazer contratos. Eu acho que é uma delícia fazer isso. Por quê? Porque ajuda a destravar. Porque é natural que quem esteja começando fique escravo dos modelinhos. Você pede lá, prepara uma minuta de contrato, aí você pede lá, me dá um modelo. Não há problema nenhum em me dar um modelo, porque o modelo vai ser, você não esquecer de nada importante, trazer um elemento. Mas a pessoa fica tão travada que acha que, se não for daquele jeito que ele aprendeu, o contrato é errado. E não é isso. É preciso entender quais são os elementos para a celebração do contrato. Se vocês toparem, a gente pode inventar também umas maluquices. Eu podia até passar para vocês, como a gente está propenso, a gente nem fechou, acho que hoje é uma dia boa para a gente fechar, que a gente tem mais tempo de aula, para a questão da avaliação do final do semestre. que aí eu penso em fazer daquela forma facultativa. A gente estabelecer no penúltimo dia de aula uma prova objetiva, ou no último, não sei, verdade? E para avaliar. Mas quem quiser pode trocar por um artigo sobre um dos temas abordados, porque aí fica mais fácil, fica com flexibilidade, evita a segunda chamada, esse tipo de coisa, a gente ganha um tempinho. Acho até medo, para não ter segunda chamada, fazer essa prova objetiva na penúltima aula, porque quem faltar furor, não sei o quê, ainda tem uma segunda chance de me entregar o artigo. A gente botaria a prova na penúltima aula e a entrega do artigo na última aula, para tentar fazer. E alguém pode querer fazer os dois também, faz a prova, se estrepou na prova. Acho que é o professor Gabriel que faz essa coisinha que é bonitinha. Acho fofinho assim, o cara se estrepou na prova, então faz o artigo em uma semana para ver se consegue recuperar a nota, alguma coisa assim, não sei. Eu acho que fazer a prova é muito bom que todos façam, até para saber como estão seus conhecimentos. E aí, se quiser melhorar a nota, faz o artigo também, eu não sei. Acho que a gente pode pensar dessa forma, só vai dar trabalho, mas vou fazer por algum objetivo, então, para mim é mais fácil para corrigir. O que é que eu quero trabalhar com vocês em relação a essa ideia do contrato? Ah, só para falar uma coisa, porque eu mencionei isso. Porque lá na Fax, eu estou ensinando essa matéria também. Lá na Fax, na verdade, eu estou ensinando só contratos, não estou a parte de responsabilidade civil que lá é junto com obrigações. E aí, o que é que acontece? Eu passei um trabalho lá pessoal, eu achei muito interessante, quer dizer, o pessoal lá se empolgou, eu, sem brincadeira, vou fazer a piadinha, eles ficaram excitados, né? Mas o que é que a gente fez? A gente resolveu fazer uma espécie de grupo voluntário de estudo sobre contratos e sexualidade, né? E aí, começou com a brincadeira de fazer uma análise do contrato de Christian Grey e a Ana em 50 tons de cinza. porque aí a gente fazia uma análise dos elementos de existência e validade, discutindo nesse ponto o que é que era aquele contrato. Na verdade, foi tudo na discussão se era um contrato de adesão ou não e a gente chegou à conclusão que não é de adesão porque havia pontos e que a Ana disse, isso eu não faço, né? Da mesma forma, aí quando a gente começou a falar sobre isso, o pessoal começou a ficar mais empolgado e aí eu propus fazer uma análise do contrato de prostituição de Julia Roberts e Richard Gere em Uma Linda Mulher, para o pessoal que tem a minha idade para cima, é o pessoal novo que talvez não tenha visto esse filme, mas era também uma discussão de uma relação, porque ela dizia, não beijo na boca, né? Então, se trata aí de um elemento contratual dentro de uma espécie contratual que acaba no sistema brasileiro sendo tratado como obrigação natural, porque o contrato de prostituição não é um contrato ilícito ou não é um contrato proibido, mas acaba gerando nesse modalidade, não é crime, prostituir-se não é crime, o crime é a rofiagem, embora a gente saiba que boa parte da chamada baixa prostituição é só e somente só exploração sexual da mulher. Então, a gente precisa compreender um pouco isso. Aí, quando eu falei sobre isso, a gente ampliou e a gente disse, vê se vocês acham interessante, a gente começou a querer fazer uma análise de contratos de Sugar Daddy, análise da relação contratual da Platinum, todo mundo sabe o que é Platinum, né? A Platinum é a casa de prostituição mais luxuosa de Salvador, é ali do lado do Boi Preto, é uma casa enorme. Eu nunca fui, nunca frequentei, mas o meu baterista, por exemplo, que toca naquela banda Herbert Richards, eu não sei da Herbert Richards, ele toca nas duas, né? Mas eles foram lá na fé do aniversário da Platinum e ele dizia assim, rapaz, que coisa assim, contando isso da... Mas a gente começou a analisar também a relação de não somente prostituição, mas também a discussão sobre como é que foi mesmo? O campo de nudismo, a discussão sobre atores pornôs, todas essas modalidades que envolvem sexualidade, trazendo isso para a figura contratual. Não sei se vocês acham a ideia muito maluca, talvez seja, mas isso fez com que o pessoal se interessasse em estudar a matéria justamente pela polêmica. E vocês, não sei se são alunos de professora Rosângela, mas a tese de doutorado de professora Rosângela foi sobre aspectos trabalhistas da prostituição. Então, há sempre um interesse jurídico nesses temas. Mas eu vi que ninguém ficou excitado, ninguém achou muito interessante, só o que falou, deu risada nos 50 tons de cinza, o resto o pessoal não curtiu muito. Então, diga, Lívia. Professor, você está me ouvindo? Eu gostei da ideia. Está muito baixo o áudio, não estou te ouvindo, não. Espera agora. Você consegue me ouvir? Não? Espera aí. Joga, fala aí. Ampliei o máximo aqui. Agora você consegue me ouvir? Sim, eu estou falando que eu gostei muito da ideia, mas eu não entendi bem como você trabalhou com eles. Porque eu me interessei muito, é um tema que eu me interesso muito. Você gostou qual do 50 tons de cinza? Não, eu gostei da ideia de trabalhar contratos com sexualidade, qualquer que seja. 50 tons de cinza eu ri, porque foi engraçado mesmo, mas não é exatamente o que me interessa. Ah, sim, eu vou ver, então, os temas que eles... Lá na turma, eu passei, acho que 15 temas relacionados a contratos com sexualidade, e eu estabeleci um prazo para eles me entregaram. Alguns já entregaram, mas o prazo limite é essa quinta-feira. Então, eu vou ver quem me entregou, vou ver os temas que não foram abordados, e isso cito, na próxima aula, me lembro e me mandi. Mas isso aí não é para substituir o artigo, não, ou é? Não entendi, minha presença. Isso é avaliar? Você vai avaliar? Lá na Unifax, era um grupo de estudo. Você pode se agregar ao grupo de estudo. É um grupo de estudo voluntário, não está certificado, é um grupo específico, realmente uma produção de estudo. O que é que eu pensei? Eu sei que talvez você pudesse saber quais são os temas que abordaram lá, os que já foram entregues, os que não foram, aí você escolhe o que você quiser para, eventualmente, fazer o artigo de avaliação da disciplina. E aí, fazendo o artigo de avaliação da disciplina, se for ficar razoável, e for de algum tema que eles não tenham abordado, eu posso, eventualmente, incorporar você lá nos meninos, porque a gente está pensando em tentar viabilizar uma publicação sobre isso. Tá, tudo bem. Eu gostei da ideia. Beleza. A gente me lembra na véspera da próxima aula para eu trazer um botadinho. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa compreender sobre contratos nessa parte introdutória? A gente precisa, desde já, fazer a distinção do contrato, como relação jurídica do contrato, como instrumento contratual, como termo, como forma. E aí, isso já puxa algumas reflexões sobre a forma e a prova do contrato. Por quê? Porque a gente tem que entender que o contrato é um negócio jurídico. E alguns de vocês, como o Ricardo, Lívia, e eu não estou vendo mais ninguém, que foram meus alunos em teoria geral do direito civil, dois, né? Então, vocês sabem o que é um negócio jurídico. Então, eu libero vocês de responder. A pergunta é para os outros. O que é um negócio jurídico, meu povo? Quem não foi meu aluno não sabe? Alguém vivo aí? Gustavo, Elson, Jada, Ivan, Vivi, e o Galaxy J6, que eu não sei quem é, um colega cabeludo que está aqui, mas eu não tenho nome. Ninguém? Ninguém? Houston, nós temos problemas. Vocês não me ouviram? Alô, 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 alô? Vamos lá, vamos começar o debate, então. Vai, Elson, começa o debate. Isso, um ato jurídico em que a manifestação de vontade é elemento essencial para a formação, no suporte fático. Certo. Perceber justamente o direcionamento da manifestação da vontade. Está ótimo. Esse direcionamento da manifestação da vontade é para o quê? Se me disser isso, já dou 10 para o Elson. Vai. Em que existe a possibilidade de falar manipulação, mas não é manipulação. Esqueci o termo agora. Não é manipulação. Eu me perdi aqui por causa da manipulação. Estou dando pesca para você aqui, rapaz? Eu não estou. A escolha dos efeitos. Vamos lá. Isso, isso. Você ia falar manipulação dos efeitos jurídicos. Não é manipulação, o tema é outro. Exato. Escolha o direcionamento. Você, nesse ponto, tem a possibilidade de, num negócio jurídico, estabelecer quais são os efeitos do direcionamento da sua vontade. Eu posso dar este livro para Ricardo, mas o ato de entregar o livro a Ricardo pode ser decorrente de vários tipos de manifestação de vontade. Pode ser uma compra e venda, pode ser um aluguel, pode ser uma doação, pode ser um empréstimo. Então, nós vamos estabelecer quais são os efeitos nessa conjunção de vontades. Isso é o fundamental para compreender um negócio jurídico. E compreendendo um negócio jurídico, a gente, e você usou uma expressão, Elson, que é uma expressão cunhada por Ponte de Miranda, suporte fátil. Então, nessa linha, a gente precisa entender que na linha da escada pontiana, nós vamos ter o negócio jurídico em três planos para a sua compreensão. Estão lembrados lá? Existência, validade e eficácia. Existência como um plano da concreção. Validade como um plano da pertinência jurídica e eficácia da produção efetiva de efeitos. O plano da eficácia é um plano acidental. Por quê? Porque ele só vai ser invocado para limitar a produção de efeitos. porque um contrato sendo existente e válido, ele já produz efeitos automaticamente. Você, para não produzir efeitos, vai ter que estabelecer um termo inicial futuro. Ou seja, aí você invoca um elemento do plano da eficácia. Mas, a priori, todo o contrato que foi celebrado existente e válido, ele já é exigível imediatamente. e aqui é preciso entender sobre esse tema, o que é que nós queremos dar um direcionamento específico? No elemento da existência da forma. Porque todo o contrato, todo o negócio jurídico, logo amanhã, todo o contrato tem uma forma, mas essa forma não é necessariamente da substância da relação jurídica contratual. a forma é a exteriorização. Nós, no plano da validade, vamos dizer que essa forma tem de ser prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida. Mas, perceba, você, meu amigo, você, minha amiga, que, quando a gente está falando do contrato, e a gente tem uma confusão constante, e foi o objeto da minha primeira lição da aula de hoje, que a gente muitas vezes confunde o contrato com o instrumento contratual. O instrumento contratual não é da substância do contrato em regra. Por quê? Porque, como vocês já aprenderam em negócios jurídicos, a regra geral no ordenamento brasileiro é a forma livre, ou seja, você tem um postulado de uma liberdade das formas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, vocês sabem que existem negócios jurídicos que a solenidade é do plano da validade do negócio. a gente pode lembrar de alguns contratos que a forma é exigida por lei. Talvez o mais evidente seja o casamento, que é um contrato especial de direito de família. Não passaram casamento com uma instituição, mas a instituição é do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso. Na verdade, é um contrato para o direito brasileiro. Um contrato especial da mesma forma a questão da compra e venda de uma propriedade imóvel. Por quê? Porque a depender, salvo se for de baixo valor, você vai ter uma exigência do registro deste contrato para o efeito da transferência da propriedade. Perceba que você faz o instrumento contratual. O instrumento contratual, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, ele faz lei entre as partes. Ele gera responsabilidade se o indivíduo descumprir aquilo. Mas se ele vendeu para alguém, assinou o contrato, recebeu o dinheiro, mas não fizeram o registro, ele vende para outra pessoa. E essa outra pessoa que faz lá o registro, que faz lá o registro, torna-se o proprietário. E o que é que faz com o primeiro? Não tem contrato? Não, não tem a transferência de propriedade. Vai ter responsabilidade civil por uma vença que não foi formalizada. Estão entendendo? Está tudo claro? Preciso de joinhas para me sentir entendido. Vivi Falcão botou uma foto tão chique que a gente pensa até que é ela, mas não. O joinha está vindo via internet. Ok. Nesse ponto... Diga. Eu estou com uma dúvida aqui que eu fiquei um pouco... Diga, meu amor. Você pode distinguir o contrato do negócio jurídico mais objetivamente? Posso, meu amor. Todo contrato é um negócio jurídico. Nem todo negócio jurídico é um contrato. O negócio jurídico é uma vontade direcionada para a produção de determinados efeitos. O contrato é um negócio jurídico para a produção específica de efeitos, muitas vezes de natureza patrimonial. Mas há negócios jurídicos que não são contrato. E há um que é muito fácil de visualizar. Muito regulado, embora na prática as pessoas não façam tanto. É o testamento. Testamento não é contrato. É negócio jurídico unilateral, mas é. É você fazendo a sua declaração de vontade com a disciplina pós-mortem dos efeitos do seu patrimônio. Mas não é contrato. Você não faz contrato com ninguém. O testador, autor da herança, não está contratando com os seus herdeiros, mas sim fazendo uma declaração para a produção de efeitos. Entendeu, Olivia? Entendi. Só mais uma coisa, então, você pode mudar um conceito de contrato? Claro. É preciso entender. O contrato é uma relação jurídica, normalmente. Digo, vou até puxar aqui o meu conceito para me sentir pernóstico. na verdade, esse conceito é mais Pablo do que ele, mas vamos lá. Pablo diz lá, é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, e aqui eu vou explicar daqui a pouco, porque eu quero deixar o conceito depois. Limitadas pela função social e boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades. Esse é o conceito que está lá no nosso livro. Eu vou fazer, vou simplificar o meu próprio conceito, tá, Lívia? Na verdade, o contrato é um negócio jurídico em que partes celebram esse contrato e estabelecem os efeitos jurídicos dessa manifestação da vontade. Entendeu? É, o tema que eu queria usar, professor, era... O tema que eu queria usar era modulação de efeitos. Modulação de efeitos, beleza. E veio a cabeça manipulação e eu saí que a manipulação era do lado e acabei me atrapalhando. Sem problema. Pegou, Lívia? Esta autorização de vontade, ela tem que ser bilateral ou plurilateral? Nunca um bilateral. Ah, eu vou... Isso eu falar, não sei se vai dar tempo hoje ou no começo da próxima aula, mas nós vamos falar de contratos unilaterais, mas contratos unilaterais não dizem respeito a somente essa circunstância, mas sim uma determinada manifestação que apenas uma das partes vai sofrer os efeitos econômicos. Então, perceba que quando você estabelece a questão, por exemplo, de um contrato de doação, você só vai ter nessa circunstância uma... Você tem manifestação de vontade. Você tem o doador e o donatário. Você tem o indivíduo que recebe e faz. Ele não tem nesse ponto uma... uma... Como eu diria aqui? Uma... obrigatoriedade de participação. Mas, mas, você vai ter que verificar direitos e obrigações. Quando você... Você pode ter algum tipo de contrato com obrigações para apenas uma das partes. E o exemplo mais fácil de visualizar é o contrato de depósito. Depósito. O contrato de depósito talvez seja o melhor exemplo de contrato bilateral. Por quê? Porque eu contrato, né? Pode ser depósito gratuito ou oneroso, né? Eu contrato com alguém que só tem a obrigação para o cara. O cara tem que tomar conta do contrato. Tudo bem. Acabou isso. Aí, a gente vai discutir talvez os efeitos. Porque nós temos contratos de depósito oneroso. E aí, nesse caso, vai ter a contraprestação por essa obrigação. Mas, a priori, os direitos e obrigações no contato de depósito gratuito, né? É somente uma das partes. O cara vai lá, pega o bem. Entendeu? É ou só? Entendi, sim, Brossom. Pegou? Eu tinha mais uma pergunta ainda em relação a essa questão da manifestação de vontade. Pois não. Alguns autores entendem que acordos com o exemplo de sócios na constituição de uma sociedade que não seriam contratos. Qual o posicionamento do professor Rodolfo Pantlona e do professor Pablo? A gente considera relação contratual, sim. Tanto que a expressão utilizada é contrato social. A gente tem, nesse, na verdade, uma modalidade de relação contratual que comumente é plurilateral. Ou seja, extrapola duas pessoas. Mas, para mim, há uma relação contratual. Mas, perceba, o que é o contrato social é a relação jurídica de criação da sociedade. Ou seja, ele aí vai ser estabelecido com múltiplas partes. Vamos pensar em três ou mais. Então, você tem toda uma relação complexa nesse sentido. Beleza? Professor, tem a dúvida. Pois não? Vem cá, as licenças de uso. Rogério falando aqui. Eu consegui atravessar a tela. Mas, vem cá, eu quero dizer o seu nome, porque você tem que... Rogério, Rogério. Rogério, eu tenho a presa preta. As licenças de uso. Eu fico aqui, eu quero te chamar de Galaxy J6. É, eu vou colocar depois, beleza. as licenças de uso são contratos? Licenças de uso de software, por exemplo, como essas que a gente tem do Windows, ou quando a gente assina um serviço para usar músicas que a gente vai poder ouvir, mas a gente não, a gente não tem aquilo, a gente não pode mais ter o CD como antigamente, colocado em um disco. A gente usa uma nuvem, gerenciamento digital de direitos, né? Isso é contrato também? São relações contratuais, eu não tenho a menor dúvida. Agora, não são relações contratuais ortodoxas, não são relações contratuais tradicionais. Eu fiz um livro, coordenei certa vez aqui em homenagem a um professor já falecido, Ricardo, já deve ter ouvido falar dele, né, que o pai de Ricardo trabalhou com ele muito tempo, era doutor Washington Trindade, né? A gente fez um contrato, um livro sobre novas seguras contratuais, né? Que era uma matéria que ele adorava ensinar. E aí a gente enquadra essas licenças de uso em novas seguras contratuais, porque muitas delas, elas são estabelecidas e isso é uma coisa muito importante para ensinar em uma aula de introdutora de contratos, que você pode ter contratos típicos, que são contratos que têm uma disciplina positivada. Mas você pode ter contratos atípicos, que são estabelecidos em função da relação contratual, sem uma disciplina legal que traga um dirigismo contratual para isso. E essas figuras, meu amigo Rogério Galaxy, o que é que é preciso entender? Não é somente com essas novas modalidades, né? Por exemplo, não sei, todo mundo aqui deve ter talvez uma rede social, Instagram, Facebook, alguma coisa assim, e você fez um termo de uso, você não comprou nada. Depois que a gente vê a questão da, o dilema das redes, né? A gente percebe como a gente é produto e não consumidor dentro dessa noção das informações. Mas perceba, é uma relação contratual. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas, né? Quando dou aula sobre esse tema, eu mando o pessoal olhar o termo de uso do Instagram, porque o termo de uso do Instagram estabelece uma... um juízo, um compromisso, na verdade, uma cláusula compromissória de arbitragem num tribunal arbitral lá da Filadélfia. e você assinou isso. Rogério, você tem Instagram? Você assinou isso. Quando você clicou lá, eu aceito os termos de uso. Eu li e aceito os termos de uso. Quando você clicou aquele negócio, você aceitou. Ah, mas é um contrato de adesão. Sim, é um contrato de adesão de outro sistema. Não sei aí quantos de vocês usam as redes sociais assim. Eu ainda... Um dos temas que eu mandei o pessoal fazer sobre a relação contratual foi sobre o Tinder, que é aquela questão da match, da match, não da match, mas especificamente a noção de contrato de sexualidade nessa noção de formação de relações contra... formação de relações afetivas ou potenciais de relações afetivas ou sexuais simplesmente decorrentes de uma relação contratual. Eu vi outro dia, eu esqueci o nome num filme na Netflix que eu achei fofinho, é uma comédia romântica, que era... Você conseguiria... Como é o nome do filme, meu amor? Tenho que olhar na Netflix, que é aquele lá que o indivíduo teve 999 irritativas amorosas e não deu certo e aí que o... Acho que o nome era amor certo, amor garantido. Amor garantido, acho que era o nome do filme. Procura aí, Ricardo, você que verifica essas coisas assim. E aí era uma discussão sobre relação contratual. Entendeu, Rogério? Há muitas questões interessantíssimas. E aí falando com absoluta liberdade, é um campo de... muito, assim, interessante de uma advocacia mais refinada. Por quê? Porque existe uma advocacia preta por ter, uma advocacia do dia a dia, da petição rápida, da decisão, do juizado, do dado... Mas essa é uma advocacia consultiva que é top porque você vai ter que fazer uma análise efetiva dessas relações contratuais. Diga aí, Rogério. O cara quer perguntar. Não, beleza. Ok. Então, voltando à vaca fria, vamos aqui trabalhar com vocês a principiologia contratual. Acho que a aula de hoje vai direcionada toda para isso. por quê? Porque a gente precisa entender o sistema... Ricardo já colocou a referência do filme no chat. A gente precisa entender essa questão dos princípios fundamentais para entender o sistema contratual. É claro que todo o nosso sistema principiológico está marcado tatuado com a dignidade da pessoa humana. Sei que Pablo gosta muito de trabalhar esse tema também com os alunos dele. Sei que muitos de vocês também foram alunos dele. Eu sou também fã de Pablo. Mas eu prefiro ir específico e para princípios específicos do direito dos contratos. Porque o princípio da dignidade pessoa humana é o macro princípio constitucional que vai aplicar a todos os ramos. Então, eu quero ir diretamente aos princípios contratuais. E eu sigo aqui uma linha que eu coloquei também lá no livro, mas que eu me inspirei muito no professor Paulo Luiz Neto Lobo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu separo a principiologia contratual, acho que é meu lado nerd, em duas tríades, a gente pode dizer, duas trilogias. Eu chamo a primeira, seria mais ou menos como a primeira de Star Wars e a segunda de Star Wars que acabou sendo a primeira que verteu a ordem. Mas vamos lá. Nesse ponto, quais são os três princípios fulcrais, fundamentais da teoria geral dos contratos? O primeiro princípio, vou dizer os três, logo de cada. O primeiro princípio é o princípio do consensualismo ou da autonomia da vontade. É algo que também pode ser traduzido na ideia de liberdade contratual e isso está na ordem do dia porque todos viram a medida provisória da liberdade contratual que virou a lei, a declaração de direitos à liberdade contratual nesse estilo Paulo Guedes de legislar. Nós temos aí uma ideia de liberdade contratual e que qualquer atuação restritiva dessa liberdade seria algo que violaria esse princípio. A gente precisa entender que a base do sistema é o consensualismo. Quando o Elson, está ouvindo bem aí? Quando o Elson suscitou o tema da questão do consentimento, da modulação dos efeitos, na ideia especificamente da escolha dos efeitos para uma relação contratual, nós estamos baseando justamente na ideia do consensualismo, da ideia da autonomia da vontade, da ideia da liberdade. Só que a expressão liberdade contratual, ela tem em verdade três acepções. Anote isso por gentileza quem faz o caderno geral da sala. A liberdade contratual, ela abrange a liberdade de contratar, propriamente dito, ela abrange a liberdade de com quem contratar e a liberdade também do que contratar. Vou repetir, a ideia de liberdade contratual, ela pode ser compreendida em três facetas. A liberdade de contratar, propriamente dita, a liberdade de com quem contratar e a liberdade do que contratar. Já vou falar agora da flexibilização disso. Esse princípio é talvez o mais importante princípio, mais importante princípio da teoria geral dos contratos, que é a lógica do direcionamento da produção de efeitos. Só que eu preciso dizer para vocês que esse importantíssimo princípio, ele é um princípio, não é um dogma. O grande problema dessas escolas de visão mais liberal é de achar que isso não pode ser flexibilizado de jeito nenhum. E flexibiliza-se, sim. é preciso entender que tudo que a gente fala sobre ponderação de princípios, ponderação de interesses, lá na base das teorias, das matérias propedeuticas, a gente vai compreender na prática agora. Por quê? Porque a ideia da liberdade de contratar, por exemplo, sofre um pequeno abalo quando nós falamos de contratos obrigatórios. E nós, é capaz, muitos dos senhores e das senhoras já terem feito os contratos obrigatórios. Quando você assinou a carteira de sua empregada doméstica e pagou o INSS, você celebrou um contrato, que contrato é esse? Do seguro de acidente de trabalho, o SAT, que é custeado por uma parte do INSS. Oh, mas eu não quero isso, não. Não, não tem liberdade para isso. O DPVAT também, quando você paga o licenciamento do seu veículo, você está celebrando também uma relação contratual obrigatória. E nem por causa de, nem por isso, a gente está dizendo que a liberdade contratual não existe. Existe. Mas é preciso comportar essas variáveis. da mesma forma, a liberdade de com quem contratar. Liberdade de com quem contratar é algo que é importantíssimo. Você não pode ser forçado a contratar com quem quer que seja. Só que existem contratos que são disciplinados na prática por monopólios. Se você quiser contratar a luz elétrica para a sua casa, é só com a Coelba. Você não tem outra opção, não. Ah, eu quero botar energia solar. Você vai botar energia solar, mas esse contrato de energia solar vai ser gerenciado pela Coelba. Ah, mas a empresa que vende energia solar, ela instala. Ela faz toda a expertise, coloca lá as placas e aí você vai ter a produção de energia elétrica. Você vai produzir energia elétrica para a Coelba. Na verdade, você vai produzir energia para você, para a sua casa e o que sobrar, você pode designar para outro lado ficar com uma espécie de banco de energia ou direcionar para outro imóvel que você tenha. Vocês sabiam disso? Estão vivos aí? Só o Elson sabia? Ah, tem um profissional que ele tem coisa, esse menino solar, e aí ele manda, ele produz tanta energia elétrica que ele inclusive manda para o filho. É, essa é inclusive a minha intenção. Eu vou aviser a vocês, eu comprei uma casa que estou entrando em paranoia porque está mais um ano em reforma, mas eu botei lá a energia solar e a energia solar que eu produzo lá já pode abastecer a casa e ainda está abastecendo a casa lá onde meus filhos moram. Quer dizer, essa é a intenção. O excedente para isso, que aí eu não tenho que pagar a conta. Entenderam? Entenderam? Se você quer água, vai ser com quem? Está em base. Tem outra opção? Não tem, porque são as noções dos monopólios. Claro que quebrar monopólios é um discurso que é muito importante para as ideologias de natureza mais liberal. E por isso se fala tanto em privatizar. Privatiza Coelho, privatiza em base, privatiza Tanto Brás, privatiza Banco do Brasil, privatiza tudo, entende? Porque é a ideia de liberdade. É afinado a isso, não estou dizendo se é bom ou se é ruim. É uma ideia dessa coerência. E a terceira modalidade é a liberdade do que contratar, não é mesmo? Você vai contratar o que quiser, não é? É, Ricardo? É isso mesmo, Ricardo? Está vivo, Ricardo? Não vale para as questões para os contratos de adesão. A gente não tem a liberdade do conteúdo, de estabelecer o conteúdo. Isso. E eu diria mais também, querido. Porque aí, quando a gente pensa no contrato de adesão, a gente pensa na verdade, entre aspas, quase um abuso do poder econômico de quem oferece. Mas eu estou dizendo que, além disso, você tem o fenômeno que é muito importante e quem não conhece essa expressão depois da aula de hoje não será perdoado para se esquecer, a figura do dirigismo contratual. isso é muito importante porque é um dos amores da minha vida. Vocês sabem que eu sou poliamorista. Eu casei com o direito civil e com o direito do trabalho ao mesmo tempo. O direito do trabalho é talvez o melhor exemplo de um sistema consolidado de dirigismo contratual. Você não pode trabalhar por menos que o salário mínimo. Ah, mas eu aceito, eu tenho mulher, filho, eu tenho que sustentar meus cachorros, não sei o quê. Não pode. A grande discussão é justamente nessa construção de outras modalidades que possam flexibilizar isso. Quando o indivíduo vem no contrato a tempo parcial, alguma situação assim, um part-time job, aí você vê lá, mas aí também o indivíduo não está trabalhando as 44 horas. Entende? A lógica é há um conteúdo que não pode ser discutido. O empregado não pode dizer não, eu aceito trabalhar sem ganhar férias. Ele assina todos os termos, todas as declarações, pega 500 mil testemunhas e não vale nada essa manifestação da vontade porque há um conteúdo que não pode ser renunciado. Entende? Acaba por transcender as questões patrimoniais. Não é isso? Acaba por transcender as questões patrimoniais que são da essência no contrato geral. Mas, na verdade, você gera efeitos patrimoniais. Digamos assim, a reboque do direito do trabalho, nós tivemos a partir de 1994 o direito das relações de consumo que também tem uma grande quantidade de aspectos que não podem ser objeto da autonomia da vontade. A ideia é promover mais uma proteção a direitos de personalidade, não é isso? Na verdade, é uma proteção a uma vulnerabilidade, que pode ser do jeito da personalidade, mas pode ser das sexos patrimoniais também. E aí, esse princípio é um princípio fundamental, consensualismo, a ideia da autonomia da vontade, a ideia da liberdade contratual, mas comporta, sim, flexibilizações. Segundo princípio que vocês já ouviram falar e, nesse ponto, perceba, direito dos contratos tem uma base romanística muito forte. Então, vocês vão ter de acostumar a falar algumas expressões em latim, que elas estão consagradas pelo uso e você não pode desconhecer. Antes de eu falar, Ricardo, diga o que você quer falar. Dirigismo contratual. Então, tem a ver com a liberdade do que contratar isso? O dirigismo contratual é justamente uma um direcionamento estatal para um conteúdo mínimo das relações contratuais. Ou seja, a gente fala que o direito do trabalho está submetido a um dirigismo contratual porque não é tudo que pode ser pactuado no direito do trabalho. A liberdade de contratar não é plena. É para cima, não para baixo em relação ao empregado. De certa forma, também nas relações de consumo. Pegou? Peguei. Pegou lá ele? Peguei. E a questão do contrato que a gente falou agora do Instagram, essas coisas, o contrato de... Pois é, diga aí o nome, contrato de... De acesso a redes sociais, sei lá, não sei o nome específicamente desse contrato, não? O senhor sabe, sim, o senhor falou agora contrato de consumo, não, como é o nome quando a gente não negocia? Contrato de adesão. Adesão? Adesão, isso. Aí é a modalidade, não é esse contrato? Sim. Pronto, a modalidade de contrato de adesão. mesmo estando aquilo nos termos, nas cláusulas, mas vai haver um dirigismo contratual por causa do CDC, não é isso? Não entendi nada. Agora eu estava falando de trabalho e não meter o CDC. É. O Código de Defesa do Consumidor não vai permitir certas cláusulas nesses contratos. Sim, sim. Amorece muito o consumidor. Agora ficou claro, agora ficou claro. Sim, mas isso no direito brasileiro, né? Você perceba que você contrata, porque você usou a expressão do Instagram. Quando você contrata com o Instagram, você não está contratando com nenhuma empresa brasileira, não. Você está contratando via internet, via digital, uma empresa fora do país. O que é que deu com o senhor naquela situação do YouTube, dos créditos que o senhor tinha contratado? Ah, por exemplo, naquela situação eu ainda estou em demanda ainda, estou em demanda ainda. Por causa desse mundo digital complicadíssimo. mas vamos continuar aqui na vaca fria. Nesse ponto, o segundo princípio que eu preciso trabalhar com vocês na aula de hoje é o princípio da força obrigatória do contrato. Esse princípio da força obrigatória do contrato é conhecido pela máxima romana do pacta sunt servanda. Alguém escreve aí no chat? Pacta sunt servanda. Eu quero que vocês escrevam esse negócio direito. Qual é a ideia do pacta sunt servanda? É a ideia que o contrato essa é uma expressão bem romana, né? Faz lei entre as partes. Lex, a ideia de dar força obrigatória. o contrato é feito para ser cumprido. Isso é fundamental para poder reconhecer a validade das avenças, reconhecer a exigibilidade dos contratos e isso vocês não podem vacilar. pacta sunt servanda é um princípio fundamental da relação contratual. Agora, eu já estou dando spoiler porque isso, como o nosso semestre é curto, eu vou trazer uma coisa aqui em tese no programa, eu falo lá depois, mas o gravado facilita. É preciso entender que a lógica do contrato é que ele tem de ser cumprido como se contém. Num passado de roubos liberais em que você imaginava que a ideia de liberdade contratual deveria ser a base de tudo, e esse discurso às vezes volta de tempos em tempos, o que é que acontecia? As pessoas chegavam a acreditar que o pacta sunt servanda era um dogma, não se podia discutir de Deus, mas você não discute Deus, ou se acredita ou não acredita, entende? Então, nesse ponto, é algo decorrente quase de fé, quase não, de fé. E aí, o que acontece? Nesse ponto da relação contratual, as pessoas levavam a ideia de que o contrato por ser lei entre as partes e ter uma força obrigatória, deveria ser exigido sempre de forma inquestionável. Só que isso, estou dando um spoiler, porque aí me economiza tempo para um assunto futuro. Só que isso, no início do século XX, começou a ser revisto, na verdade, para ser preciso, em 1919, pós Primeira Guerra Mundial. E vocês vão ver como esse assunto é importantíssimo para hoje, 2020. No pós Primeira Guerra Mundial, você tinha relações contratuais que tinham sido estabelecidas antes da guerra e, no pós-guerra, as pessoas queriam exigir o seu cumprimento. Eu tenho um contrato, quero exigir isso. O contrato foi um contrato estabelecido por 10 anos, só que teve uma guerra mundial. E aí o indivíduo quer cumprir, o cara não tinha mais condições de cumprir o contrato daquela forma. Aí, na França, foi editada, pesquise sobre isso, a lei faiou. Não é de faiou, de falhar, não, viu? É faiou o nome próprio, faiou, né? É, resgatando das cinzas tal qual o Fênix, uma ideia que existia lá no direito romano. Presta atenção nesse negócio. Uma ideia que tinha lá no direito romano, que era imaginar que toda relação contratual tinha de forma implicita uma cláusula que poderia ser invocada nas situações de imprevisibilidade. Que cláusula é essa? outro palavrão em latim que eu exijo que vocês saibam. Isso, Elson. A cláusula rebus sic istantibus. O que é rebus sic istantibus? Isso, Elson. É justamente enquanto as coisas continuam desse jeito. Então, na verdade, era dizer que o pacta sunt servanda não era pacta sunt servanda a ponto. Era pacta sunt servanda rebus sic istantibus. Ou seja, o contrato é feito para ser cumprido enquanto as coisas continuam da mesma forma. Por quê? Porque se houvesse uma modificação inevitável, imprevisível do... Olha o suporte fático, de novo aqui, Elson, da equação econômica do contrato, do suporte fático no qual ele se baseou, nós poderíamos chegar... Ou seja, CNTP, Giane, muito bem, condições normais de temperatura e pressão, mudou totalmente, nós poderíamos ter uma... Afetar... Olha, gente, da Ponte Miranda é importante, nós afetaríamos o plano da eficácia, ou seja, nós faríamos uma cessação da produção dos efeitos do contrato. O contrato é existente, o contrato é válido, mas uma situação imprevisível e inevitável que mudasse de forma radical a equação econômica poderia gerar a cessação da exigibilidade dos efeitos. Ou seja, a força obrigatória é um princípio básico do direito contratual, mas ele sempre deve ser interpretado lembrando sempre da existência da cláusula implícita rebus sequestânticos. Vou aprofundar, tá? Aqui eu vou aprofundar, não porque eu quero valer, é porque isso tem um ponto depois, eu já ganho tempo agora, tá? Aí o que que acontece? Essa cláusula rebus sequestânticos é o resgate dela de 1919, nosso primeiro Código Civil de 1916. Obviamente o Código Civil de 1916 não tinha a menor sombra pálida de referência a isso. E na verdade ele na verdade até se duvidar do século XIX, não é professor? Porque ele demorou anos. Isso, o Código de 16 na verdade, Ricardo, ele é de 1899. Por quê? Porque foi quando foi apresentado o projeto de Clóvis e na verdade, meu amor, ele se inspirou no projeto anteriormente revogado de seu colega da Faculdade de Recife, Coelho Rodrigues, que tinha sido apresentado em 1894. Ou seja, a nossa inspiração, quando ele falava do Código Civil de 16, a gente comumente dizia que era um código oitocentista. Mas como é que oitocentista seria do século XX, em 1900 e não? Por quê? Porque ele era um código que respirava, que bebeu nas fontes de um país recensário da escravidão, agrário, machista, misógino, excludente, tudo mais que se possa dizer. E aí o que é que a gente tem? Esse Código de 16 não tinha nenhuma palavra sobre isso. Ao contrário, o Código de 16 prestigiava a ideia da força obrigatória mesmo na forma como se contém. Lembra do Pacta Assunto Servanda? O contrato é feito para ser cumprido da forma como se contém. O Rebis tem que ser enquanto as coisas não contam as mesmas. E aí o que é que acontece? Só para dar uma notícia que aqui não é meio spoiler não, na verdade é resgate de obrigações. acho que eu falei isso para o pessoal de obrigações de obrigações. A correção monetária no Brasil, por exemplo, foi criada inicialmente por inspiração da jurisprudência. Foram os tribunais que admitiam revisão de determinados contratos porque a lei não trazia essa hipótese. Só que com a caminhada inflacionária havia determinados contratos que depois contratos de aluguel por exemplo, isso era muito comum principalmente dos anos até os anos 80. Era muito comum você depois de um determinado tempo contratos muito antigos o valor do aluguel era ridículo e não tinha como tirar o locatário da lei. Não tinha. A gente passou nos anos 80 por várias leis do inclinato muitas vezes mais para preservar o locador do que o locatário e isso porque a própria noção de correção monetária só vai ser inserida por legislação complementar a partir dos anos 60. Isso é uma questão muito importante para a gente entender essa matéria. Por quê? Porque de fato nós tínhamos uma restrição do conteúdo do contrato e essa ideia de revisão contratual é algo que até hoje você não tem um respaldo para as relações civis como um todo. Você passou a ter para as relações de consumo com o CDC em 94. E aí essa ideia de revisão do conteúdo econômico do contrato. E aí o que acontece? O Código Civil de 2002 pode fazer pessoal que é rápido de internet abre o Código Civil e procure no Código Civil teoria da imprevisão ou cláusula rebussi instante. Enquanto você procura eu continuo falando que você não vai achar porque ele não tem. Na verdade ele não tem previsão específica disso. Ele porém aí é uma pegadinha boa com a prova. A teoria da imprevisão está no código só que com outro nome. O nome que está lá você vai verificar no artigo 478 é a resolução por onerosidade excessiva ou seja um resgate olha lá um resgate do da visão tradicional lá da teoria da imprevisão lá de lei foi ou seja uma inexigibilidade relações contratuais por modificação superveniente isso é muito interessante sabe por quê? Porque o próprio código inspirado uma coisa que vocês aprenderam comigo Ricardo e Lívia que é a questão do princípio da conservação do negócio jurídico diz lá que em vez de extinguir o contrato resolver o contrato resolução por onerosidade excessiva a parte que foi beneficiada pela desproporção poderia poderia apresentar um valor para reequacionar e manter o contrato isso aí Larissa essa é uma questão interessantíssima porque porque foi a forma da flexibilização do pacto Assunto Servanda através de uma de resgate de um instituto romano e que entrou no CDC e entrou de uma forma indireta no código civil e por que que eu estou falando sobre isso não somente porque é ponto do programa mas porque isso é a cara desse momento de pandemia né gente vocês estão vendo com frequência ações judiciais para rediscussão de mensalidades escolares aluguéis por causa de uma mudança porque essa pandemia é uma guerra contra o inimigo silencioso invisível mas que já nos tirou mais 150 mil compatriotas e a gente precisa entender bem essa matéria não é mesmo neste ponto você precisa em resumo entender que o princípio da força obrigatória dos contratos do pacto Assunto Servanda é sem sombra de dúvida um grande princípio um dos mais importantes princípios do direito contratual mas não é um dogma ele tem hipóteses para flexibilização tá claro aí faz um joinha pro tio beleza aí nesse ponto o que professor eu queria comentar que eu fiz assim é porque essa questão dessa medida provisória foi transformada em lei em relação a liberdade negocial etc e tal mas eu tava lendo a questão que significa o seguinte aí eu fiz assim que o senhor falou em alguma coisa eu quis dizer que na verdade era a constituição porque apesar de ter essa tendência mais liberal atualmente a gente sempre tem que mirar na constituição né sem sombra não tem essa questão de ponderar essas situações né o contrato ela não é lei entre as partes somente não é taxativamente absolutamente isso né é mas querido é muito fácil dizer isso agora em 2020 que se construiu nos últimos 30, 40 anos toda uma revisão dessa principiologia mas a ideia do pacto da sua observanda com uma própria noção da liberdade contratual é algo que tem mais de 2 mil anos então é algo de uma base romana não se pode desprezar e muitas vezes a a postura política faz com que a gente tenha uma ênfase maior em determinados aspectos de maior ou menor atuação estatal então perceba que essa lei da declaração de direitos da liberdade econômica é uma lei é direito positivo eu não posso como juiz dizer não aplico e isso aí é um voluntarismo um ativismo que eu recuso eu sou juiz da constituição e da lei então tem que aplicá-la mas ela é uma lei com uma inspiração evidentemente desse sistema de Boston esse sistema de do pensamento mais liberal como a reforma trabalhista 13467 foi também então de tempos em tempos pode haver mudanças legislativas nesse ponto o que eu preciso dizer é que o princípio continua valendo a força obrigatória continua a princípio ou a a liberdade contratual autonomia da vontade o consensualismo continua a princípio e deixa eu complementar o a questão da relatividade subjetiva a relatividade subjetiva dos efeitos do contrato essa é uma questão muito importante sabe por quê? porque o contrato como eu já disse a expressão essa faz lei entre as partes mas a priori só entre as partes é lex inter partes e isso aqui é uma coisa importante meu querido Ricardo por quê? porque ela só pode produzir efeitos a priori para os sujeitos contratantes e por isso essas questões que eu por exemplo suscitei e alguma coisa que o leigo não consegue entender você vendeu um bem imóvel para outrem assinou o contrato tudo bonitinho está se achando o máximo só que não faz o registro desse contrato o filho da mãe do vendedor vende para outra pessoa esse outro computador faz o registro o dono é ele o dono é ele porque fez a formação mas você não tinha o contrato tinha só que aí os efeitos vão ser somente entre as partes para produzir o efeito de direitos reais de transferência de propriedade para ter os efeitos erga hominis eu preciso os efeitos eu vou precisar do registro porque a relação contratual por si só se basta entre as partes está claro isso gente e isso é um negócio interessante por quê porque a gente tem visto neste campo um maior interesse em outra em relações contratuais das quais nós não fizemos parte e aí com a atuação por exemplo do ministério público na ideia de preservação da vontade da lei como fiscal da lei e nesse ponto eu vou desligar a luz aqui porque senão minha namorada vai puxar o negócio que ela não está percebendo então puxar aqui antes que eu caia ponto bem ótimo voltei aqui e aí nesse ponto a gente tem lá a questão dos efeitos do contrato restrito às partes mas cada vez mais nós pensamos em efeitos sociais da relação contratual ou efeitos para terceiros e por isso eu quero falar isso hoje tá é preciso compreender que esses três princípios fundamentais que Paulo Luiz Neto Lobo chama de princípios contratuais individuais eles acabam sendo completados por uma outra tríade de princípios princípios que eu chamo de princípios contratuais sociais eu falei dos qual o terceiro princípio eu falei do consensualismo também chamado autonomia da vontade ou liberdade cultural falei da força obrigatória que é o pacto da assunto servanda e falei da relatividade subjetiva esse que eu acabei de falar sim eu não sabia que era princípio ah desculpa perdão da relatividade subjetiva que a expressão latina que é invocada é justamente da lex interpartes mas a ênfase não está na lex está no interpartes porque a lex é a ênfase é no pacta no pacta assunto servando aqui é na produção dos efeitos somente para os sujeitos para os indivíduos está claro aqui vou aprofundar o outro aí qual é o babado entender entender os chamados princípios contratuais sociais que princípios são esses vamos começar com o tema da função social do contrato o tema da função social do contrato ela não pode ser interpretado restritivamente né é Humberto Eco trabalhava uma questão muito interessante Humberto Eco Humberto Eco Humberto Bobio no grano de italiano né aquele livro sensacional da estrutura a função né a gente não pode mais ficar interpretando institutos jurídicos de forma isolada né a gente a natureza jurídica não tudo é contextualizado né texto sem contexto vira pretexto e isso é muito importante quando a gente fala sobre função social por quê porque o tema da função social não é restrito ao contrato nós já tínhamos na Constituição nós temos na Constituição de 88 o reconhecimento de uma função social da propriedade a relação contratual passou a ser prevista como algo como uma função social a partir do código civil de 2002 mas vários dos professores seus foram meus orientando no mestrado sobre aspectos diferentes de função social pessoal eu orientei João Glicério em função social da empresa orientei Salomino Reseda em função social da responsabilidade civil orientei Luciano Figueiredo sobre função social das patentes medicamentos orientei Roberto Figueiredo em função social na união estável há várias discussões relacionadas a isso e essa compreensão de função social é muito importante é claro que quando colocaram na constituição de 88 a função social da propriedade os histéricos de plantão disseram que os comunistas queriam acabar com a propriedade privada naquela época já era assim o dispositivo é assim é garantida a propriedade o direito de propriedade aí o dispositivo a propriedade vai cumprir sua função social e aí disseram que isso era desculpa para acabar com a propriedade privada bem a função social foi para outros ambos do direito mas perceba que a função social do contrato foi modificada na previsão legal específica pela declaração de direitos da liberdade econômica porque a lógica de querer prestigiar liberdade econômica é querer prestigiar liberdade contratual autonomia da vontade e não efeitos sociais por isso as restrições que há hoje confira aí por gentileza e bote na tela no artigo 421 e em especial o 421A do Código Civil mas independente dessa nova previsão legal a gente precisa entender que função social se interpreta em duas perspectivas uma perspectiva que a gente pode imaginar intrínseca interna que é a ideia da função social na relação entre os sujeitos e nesse ponto como forma de edificação e não de restrição de liberdade mas também a função social numa perspectiva externa extrínseca que é talvez a mais relevante e que gera tanta raiva dos liberais que a ideia de compreender a função social do contrato também nos seus efeitos trabalhistas consumeristas ambientais e que acaba gerando tanta atuação às vezes do ministério público em relação a determinados contratos estão entendendo essa lógica estão entendendo professor eu estou lendo eu estou lendo aqui os artigos do 421 eu queria saber se tem como você explicar melhor os artigos certo vamos ler aí no chat o pessoal colocou aqui o 421 vamos lá a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social e aí o que foi acrescentado observado o discurso na declaração de direitos da liberdade econômica a gente precisa compreender que a lógica de termos uma função social vai dizer respeito aos efeitos nos sujeitos então a observância da boa-fé a observância da probidade a própria noção que o contrato não seja algo feito para enganar o indivíduo mas sim para a sua edificação para o seu crescimento mas também nos efeitos externos ou seja a relatividade subjetiva que foi o último princípio contratual tradicional que eu trabalhei não mais pode ser interpretada de forma ampla pela possibilidade de aplicação ou de efeitos em outras relações para terceiros e aí a gente pensa nos trabalhadores nos consumidores no jeito ambiental não pegou não Lívia está sem áudio eu não entendi tão bem se você dá um exemplo talvez eu entenda por exemplo quando eu contrato faço um contrato de aluguel com uma determinada indústria e essa indústria ela está fazendo um determinado produto que pode ser altamente poluente o ministério público pode embargar não somente a atividade como a própria contratação pelos efeitos externos do contrato ou quando pensamos em determinadas propriedades agrárias que exploram mão de obra escrava a gente pode dizer que aquela propriedade não atende a sua função social porque essa relação contratual está estabelecida também não atende a função social e aí quando vocês vão estudar em direitos reais vão ver que uma das hipóteses para uma desapropriação também pode ser nessa linha entendeu querido tá eu entendi e o que essa declaração muda nisso na verdade a declaração ela tem tido uma preocupação com essa atuação do Ministério Público ou das partes na discussão sobre os efeitos dela e aí ela parte nessas novas nesses novos dispositivos para pensar em menor intervenção na liberdade contratual ou seja na verdade eu tenho que ser com muita sinceridade Lívia é que uma coisa é a lei outra coisa é a prática depois a lei porque esse dispositivo que é de 2019 veio mas tomou na caixa dos peitos a pandemia e aí o que é que acontece as pessoas hoje na prática estão olhando pouco para essas restrições a lógica da lei da liberdade econômica era que evitasse-se ao máximo a discussão do que foi pactuado ou seja evitando revisão contratual evitando a atuação do Ministério Público para controle de cláusulas supostamente abusivas dizer que contratos em geral presumem-se paritários e simétricos quando na verdade você tem em relações de consumo relações de trabalho aparentemente desde já uma vulnerabilidade e uma desproporção que é a base deu para entender meu amor então aí o que é que eu quero trabalhar com vocês ainda na aula de hoje tenho meia hora ainda né essa noção dessa função social como algo que permite digamos assim é uma cláusula de abertura para um eventual controle dos dispositivos contratuais que forem abusivos e isso gera para alguns autores eu gosto de fazer em três princípios porque é essa mania nerd minha de trilogias mas há quem vai dizer que só são dois função social e o outro que eu vou falar daqui a pouco que é a boa fé objetiva mas eu eu considero razoável falar que há um princípio que é decorrente da função social que é uma aplicação da função social mas que pode ser tratado como princípio autônomo que é o princípio da equivalência material qual é a lógica do princípio da equivalência material é justamente o reconhecimento dessa equação econômica do contrato que permite uma rediscussão há autores que não vão chamar a equivalência material de princípio autônomo vão dizer não é a função social que já autoriza esse controle e essa reequalização mas parece-nos que dá para trabalhar com o princípio autônomo do ponto de vista puramente econômico ou seja a ideia da função social diz respeito aos efeitos internos e externos do pactuado e a equivalência material diz respeito a equação econômica do contrato que se modificada se modificada pode admitir uma revisão note que a equivalência material como princípio autônomo é também uma saída para prestigiar a ideia da força obrigatória dos contratos para dizer que a cláusula rebus sextantibus ou a teoria da imprevisão na verdade não é flexibilização de lá mas sim respaldo de cá é uma construção doutrinária que vocês vão ter liberdade para adotar ou não mas estão entendendo aí só para ir para o último princípio beleza então o último princípio em matéria contratual é o princípio que na prática tem se tornado o mais importante que é o princípio da boa fé anote aí meu amor a boa fé como princípio jurídico por quê? porque eu gostaria que se fosse possível depois da aula de hoje nenhum de vocês ou nenhuma de vocês falasse mais princípio da boa fé objetiva por quê? porque para mim é pleonasmo é princípio da boa fé ou é boa fé objetiva porque a boa fé subjetiva não é princípio então se é princípio da boa fé só pode ser objetiva mas Pamplona me explica o que é a objetiva o que é a subjetiva eu explico a boa fé subjetiva é o conhecimento é a cognição é o reconhecimento de uma determinada de um determinado fato então quando vocês estudaram obrigações comigo ou quando vocês forem estudar direitos reais ou quem quer que seja talvez até comigo se me quiserem em professores de direitos reais vocês vão ouvir falar dos efeitos da posse lembra aquela coisa para devolução de benfeitorias voluptuárias ou não indenização de benfeitorias úteis os efeitos da posse lembram disso a gente fala isso quando fala de obrigação de restituir alguém está vivo aí beleza ok estão vivos ok então nesse ponto a ideia de conhecimento de algum tipo de discussão é o marco para ver se tem boa fé ou má fé em relação a posse vocês vão estudar em direitos reais com quem quer que seja que existe a posse de boa fé e a posse de má fé qual é a diferença entre uma e outra é se a posse é discutida ou não se ela é mansa ou pacífica ou não se ela é precária se ela é violenta se ela você tem que verificar isso e quando é que você constata que alguém está de boa fé ou não de forma subjetiva se você cientifica eu estou discutindo você está aí nessa posse essa posse não é sua é minha o bem é meu eu quero a posse de volta então se há uma discussão a partir desse momento a boa fé traveste-se em má fé a posse de boa fé traveste-se em posse de má fé essa a boa fé essa boa fé é a subjetiva diz respeito a cientificação agora além dela nós temos a boa fé objetiva que é o princípio a boa fé objetiva é a observância da conduta razoável para o caso concreto a gente pensa no direito romano na expressão bonos pater família como um bom empate de família se manifestaria é uma expressão de uma outra época é verdade a gente pensa lá no direito norte-americano do reasonable man do homem razoável qual é a ideia da boa fé objetiva é o que diria o homem médio nessa circunstância o que é que se espera de razoável nesse ponto a ideia de boa fé objetiva na verdade é um valor ou seja o reconhecimento da importância da visão média transformado em princípio transformado em normal e isso vai gerar muitos efeitos muitos efeitos anote aí pergunta na prova quais são diga quais são as funções da boa fé objetiva há três funções básicas da boa fé objetiva a primeira função é uma função interpretativa ou de comatação o que é isso eu tenho uma determinada regra eu devo interpretá-la de acordo com a boa fé eu tenho eu tenho uma determinada regra que é lacunosa eu vou preenchê-la de acordo com a boa fé ou seja o que se espera do homem médio do homem do ser humano normal nessa postura é aquilo que muitas vezes é decarte geria que é o sentimento mais abundante no ser humano que é aquele famoso bom senso sabe quando alguém me diz não para resolver com bom senso talvez ele pode dizer que está resolvido com boa fé a segunda função é uma função criadora de deveres jurídicos anexos ou deveres de proteção que deveres são esses a ideia de boa fé faz nascer por exemplo um dever de lealdade um dever de confiança um dever de assistência um dever de informação deixa eu dar um exemplo de decisão Lívia sempre gosta que eu dê exemplos um exemplo de clássico de dever de informação decorrente da boa fé havia um determinado hotel que queria fazer uma mudança dos seus pisos aqui eu vou ouvir minha arquiteta aqui para ela entender isso sobre boa fé e aí o que é que acontece ele quis colocar um determinado dos pisos vinílicos que eram muito interessantes muito bonitos e que vendiam na loja tal ele chegou na loja tal e diga eu quero comprar os pisos vinílicos tais ele pediu os pisos o cara deu os pisos e não falou e não falou mais nada o cara comprou e foi instalar os pisos ficou tudo estragado por quê porque para instalar aqueles pisos precisava de uma cola especial uma cola que quem vende aqueles pisos sabe que só pode ser aplicado com essa cola perceba minha amada Lívia que o vendedor não fez nada além do que o comprador pediu o comprador pediu o piso vinílico ele pegou e mostrou e vendeu só que ele tinha um dever de informar que aqueles pisos só poderiam ser aplicados com a cola tal ele não é obrigado a vender a cola não é venda casada ele tem que dizer o senhor sabe que esses pisos só pode ser só pode comprar a cola onde quiser mas precisa informar porque você não vai comprar um piso para estragar e aí houve uma ação judicial que reconheceu o dever de indenizar pela lesão a boa fé porque porque o indivíduo não me informou velho você acha que eu vou comprar piso e vou botar de propósito com uma cola normal se eu soubesse que era uma cola especial você entendeu Olivia a lógica parece uma lógica meio pé do bó mas é isso ô velho você acha que eu ia comprar e aplicar estar dinheiro com um negócio se eu soubesse que tinha que ter uma cola especial ah eu tenho que saber tudo quando eu vou comprar eu sou vulnerável eu sou consumidor eu quero botar o piso porque eu chego nito me avise como que é entendeu Olivia você consegue entender que tem uma força aí tem uma violação a uma informação mas que é algo que transcende o contrato porque é a noção da boa fé porque olha olha o rigor da ponta da faca imagina que Livi é vendedora aí Livi vai dizer assim mas eu vendi o que você pediu você pediu o piso tal eu lhe vendi o piso tal não você tem que informar como faz o uso entendeu presidente beleza um caso clássico não dá pra falar pra Ricardo mas há um caso clássico sobre essas funções do dever de informação que é muito interessante é um caso da SICA posso dizer o nome da empresa que foi muito conhecido sobre a noção de boa fé e fase pré-contratual o que aconteceu é um caso muito conhecido muito conhecido foi assim a SICA há anos durante tempo dava insumos preparação para os plantadores de tomate lá do Rio Grande do Sul e aí todo mundo fazia plantava os seus tomates no modelo que a SICA queria com os padrões de qualidade que ela queria perceba para eu fazer aquele padrão de qualidade eu tinha que gastar mais eu tinha que usar determinados produtos que eu não usaria para vender tomate para o público em geral aí a SICA fazia todo esse estímulo curso preparação o pessoal plantava obtia o produto e vendia o produto durante 1, 2, 3 vários anos fez isso num década do ano por causa dessa variação de âncora cambial na época do governo Fernando Henrique o valor do tomate no Brasil ficou mais caro do que se comprou o tomate na Argentina aí os plantadores de tomate fizeram o tomate quando foram lá para vender disse não vou comprar porque o da Argentina está mais barato o da Argentina mas peraí você nos direcionou para fazer isso a gente fez como você mandou mas eu não tenho nenhum contrato com vocês eu não sou obrigado a contratar com vocês mas perceba a SICA não está obrigada a contratar mas a conduta que ela teve na fase pré-contratual dava a gerar uma legítima expectativa de contratar porque todo mundo fez daquele jeito se ela tivesse se os produtores tivessem informação de que havia outras pessoas produzindo também seguindo as especificações dela para poder obter esse resultado ele pensaria duas vezes se valia a pena esse risco ou não do negócio e aí não foi obrigado a contratar mas foi obrigado a indenizar na diferença de preço do tomate sem o tratamento com o tratamento entendeu Olívia a modificação eu gosto muito dessa expressão equação não sei se você se lembra de gostar da equação porque equação é uma frase uma expressão numérica igual a outra expressão numérica mas é uma igualdade é a a base a equivalência e nesse ponto quebrada equivalência com base no princípio eu posso reequalizar essa é a lógica entendeu Olívia eu entendi mas eu vou te pedir pra dar um exemplo um exemplo aplicação da mensalidades escolares no período da pandemia você tinha acesso à escola e a escola lhe permitia biblioteca lhe permitia área de lazer lhe permitia atendimento presencial lhe permitia lanche lhe permitia todas as coisas por causa da pandemia você agora tá em homeschooling tá tendo a aula mas não tá tendo a quantidade de prestação que você teria então a lógica que essa equação econômica foi modificada não é eu quero a continuidade da prestação mas eu quero uma discussão do valor pegou? pegou? Ricardinho tinha uma pergunta e eu interrompi o que eu ia perguntar ao senhor é o seguinte esse dever esses deveres jurídicos anexos eles são interpartes? eles são o que? interpartes? eles a priori quando a gente tá falando entre os as relações contratuais a lógica da boa fé objetiva esse ponto é interpartes o que permite extrapolar os seus limites é a função social então aquela situação do Zeca Pagodinho com a cerveja o professor Pabllo até deu um exemplo numa palestra sim excelente olha excelente o caso do Zeca Pagodinho com a cerveja é uma questão e aí entendi agora a sua pergunta na verdade é lógico que a gente pensa no sujeito por causa da nossa formação da relatividade subjetiva perfeito mas o fato de haver uma relação contratual haver algum tipo de captação do indivíduo pode gerar uma discussão sobre boa fé objetiva e o caso do Zeca Pagodinho acabou fechando em acordo uma questão interessantíssima vou explicar para quem não conhece tem a famosa guerra das cervejas e o Zeca Pagodinho que é conhecido como o maior bebedor de Brahma do país aceitou fazer a propaganda da experimenta qual é a nova ele passou a ser Brahma antes ele era outra Skin Cario era Skin e aí ele foi experimentar a Skin e aí fez a propaganda não sei o que e aí era aquela coisa o cara fala só e dá umas Brahma e dá umas Brahma e de repente está tomando Skin fazendo um cara que está gostando e aí o que é que acontece depois disso ele celebrou ainda na vigência de um contrato com a Skin celebrou um contrato com a Brahma para dizer eu voltei ao meu primeiro amor e aí gerou a guerra das cervejas fizeram lá uma propaganda também chamando o Zeca Pagodinho de Travira esse tipo de coisa mas houve uma ação judicial e perceba quem quebrou o contrato foi Zeca Pagodinho mas o episódio que foi interessante que acabou não se consolidando na jurisprudência o que acabou em acordo era a discussão dos efeitos suprapartes vou dizer erga homens mas suprapartes porque porque a Skin processou não somente Zeca Pagodinho mas processou a Brahma também na ideia de que a Brahma em função da tinha o dever de respeitar a relação contratual de Zeca Pagodinho com a Skin esse é um tema interessante mas perceba que não há jurisprudência consolidada sobre o tema eu posso dar diga é já não ficaria correto nesse caso a a Brahma respeita a conta da Skin ou então pagar digamos uma multa recisória vale sim o cantor fazer a propaganda da Brahma a questão a questão foi essa querido a relação contratual foi toda estabelecida com Zeca Pagodinho quem tinha que pagar a multa foi Zeca Pagodinho mas ajuizaram a ação contra Zeca Pagodinho e contra Brahma que não fazia parte vou dizer que essa é uma tese que é uma tese interessante do ponto de vista econômico mas o processo não transitou nesse julgado com a decisão porque eles fizeram um acordo talvez para não virar jurisprudência só para abrir seus horizontes Jader há nesse ponto dois exemplos distintos em que a gente começa a verificar práticas sobre esses efeitos em relação a terceiros por exemplo na questão das multas contratuais em atividade desportiva ora faz-se um contrato com jogador de futebol que ele vai ter o contrato tal agora por exemplo o Fernandão saiu do Bahia mas tinha dado determinada multa contratual eles negociaram diretamente afastou-se a multa terminou mas imagine que algum time quisesse contratar o Fernandão quem tinha que pagar sempre ia cair nisso sempre ia acabar caindo nessa discussão se houvesse jurisprudência exatamente mas aí o que acontece quem ia ter que pagar a multa Fernandão comumente vocês veem pessoal que acompanha o jornalismo futebolístico vê que é muito comum os times quando contratam assumem a dívida do jogador não é coisa que em tese vocês estudaram comigo em obrigações que é assunção de dívida ele assume a dívida do jogador e paga a multa contratual mas o cara não faz parte da relação contratual por que que ele está pagando ele está pagando para evitar algum tipo de ação que impeça ele jogar por que? porque não tem nada a ver com ele tem a ver com o jogador perceba embora nós vemos na prática uma conduta de assunção de responsabilidade não há responsabilidade a priori na previsão contratual específica do outro contratante a tese da boa fé objetiva para efeitos suprapartes que foi a provocação aqui com o Ricardinho pode ser um elemento para pensar em responsabilização mas não fica achando que é jurisprudência sobre isso não tem não tem a prática outro lado que tem jurisprudência em sentido inverso é o que? traição quando você é adultério então imagine você tem o homem e a mulher e a mulher trai o marido para ficar com o Ricardão aqui com o Ricardo perceba se vai se discutir se existe responsabilidade por adultério a responsabilidade é interpartes o Ricardão não tem nada a ver com a história e nesse ponto no Brasil a jurisprudência é consolidada nesse sentido não há como se eu impor respeito a isso engraçado que eu vi no carro hoje estava ouvindo Transamérica hoje no carro e aí falando de Luan Santana e de Gustavo Lima que eles se separaram e estão com outras mulheres e essas moças que se são as novas companheiras namoradas de Luan Santana e Gustavo Lima estão sendo massacradas aí nas redes sociais né porque elas seriam as pivôs da separação mas para aí elas não eram moças solteiras se o colchão precisa de interesse foi Gustavo Lima e Luan Santana então não compre o CD do cara não prestigie não ouça as meninas não tem nada a ver com a história entende? aí o que acontece por quê? porque a relação contratual é só entre os cônjuges estão entendendo aí? é o colchão professor do caso de Luan Santana e Gustavo Lima eu chamo de aquilo de interesse do público não é? interesse público não o que é é a curiosidade desse público que não aguenta viver sem as fofocas do mundo das da das é só isso diga Lívia eu queria só fazer um comentário sobre isso porque nesses casos normalmente é o que é a população tá conseguindo me ouvir? eu vou berrar aqui então normalmente nesses casos existe um machismo muito grande que sempre culpa a mulher se você pegar o caso da Luísa da Sonza com o Anderson Nunes quase ninguém ficou culpando o Vitão todo mundo culpa a Luísa mas num caso que é um homem que tá traindo aí é sempre a vadia da mulher é acho que é assim sem sombra de dúvida então acho que tem muito há um machismo estrutural aí que fica evidente nessa cultura acho que o exemplo é perfeito uma coisa é só 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 da Luísa Sonza né aí em relação ao Vitão olha o Vitão não tem nada a ver com a história é o Vitão e o Ricardão aí é ela e o Whindersson a mesma coisa é Gustavo Lima tem uma consultora de fofocas aqui que não tá falando aqui a mulher do Gustavo Lima né é entre eles ou ele e ela nada a ver com a moça que ele tá lá e não tem nada a ver com a nova namorada lá do Luan Santana mas veja professor eu ainda acho que se a gente se o caso do Zeca Pagodinho tivesse virado jurisprudência uma situação dessa também caberia se tivesse virado jurisprudência ou seja vá tomar a pílula azul que não é Viagra mas da realidade da Matrix e vê o que ia acontecer se não tivesse feito acordo eu sei lá você viu lá o Matrix Sandro acordou ligou a câmara seja bem-vindo ok nesse ponto é bem você chegou pra mim inclusive viu porque já estamos aí arrematando já tá nove horas mas me dá um minutinho só pra arrematar aqui esses deveres anexos também tem na função uma terceira função da boa fé objetiva que é a delimitação do exercício de direitos subjetivos não sei se vocês estudaram a fundo o artigo 187 do código civil que reconhece o abuso de direito como o artigo 187 do código civil é a terceira função essa? é a terceira função? terceira função a função limitadora de direitos subjetivos ou seja a boa fé é um critério também pra caracterizar um abuso de direito uma violação da boa fé também é um critério para caracterizar um abuso de direito e eu isso adquilíbrio por exemplo eu dou por exemplo eu no meu dia a dia como juiz do trabalho eu arrodo julgo processos de assédio moral que não tem definição legal específica como situações de lesão a boa fé objetiva né o abuso de direito mesmo ou seja alguma coisa que pode ser tido como uma brincadeira né entre amigos numa relação profissional é tido como uma medida abusiva e pode ser sem sombra de dúvida é entendido como uma lesão um abuso de direito por uma lesão a boa fé entendeu Lívia? eu tenho mais algumas coisas para falar de boa fé objetiva mas eu precisaria mais de uns 20 minutos então eu vou deixar para a próxima aula beleza? na próxima aula eu termino boa fé objetiva e já começo formação dos contratos e estipulações contratuais em relação a terceiros vou jogar também alguma coisa vou trabalhar isso e aí deixo classificação para a terceira aula beleza? professor posso fazer uma pergunta aqui rapidinha de um caso concreto? pode eu só não sei quem está falando que eu não estou chegando é Andrei Andrei ah estava sem está sem câmara diga é o seguinte professor eu estava vendo alguns casos alguns processos que envolvem fraudes em cotas em bancas de hetero identificação e é comum que nos editais os concursos coloquem que aqueles estudantes que são considerados fraudadores eles ficam desclassificados deixam de ser habilitados para participar do certame no entanto encontrei algumas encontrei alguns julgados que versam no sentido de que a boa fé ela é presumida e uma vez que ele foi desclassificado para concorrer nas cotas ele deveria participar na ampla concorrência aí a minha questão tendo em vista esse último ponto que o senhor trouxe se o fato dele configurar como uma fraude não seria uma lesa a boa fé e por si só poderia possibilitar dar vazão a essa questão editalícia onde ele seja afastado desabilitado do concurso essa é uma questão interessante Andrei e é muito interessante e não é simples porque a resposta rápida é dizer sim a ideia de uma fraude de uma fraude vamos usar essa expressão fraude ela ela exige um elemento anímico que é um dolo e nesse ponto não se poderia falar em boa fé entende quando eu falo em fraude eu tenho dolo e aí eu posso pensar em boa fé mas a gente tem que levar em consideração algumas eu conheço alguns casos sobre esse tema e a discussão sobre as dimensões do julgamento por exemplo do grau de negritude entende teve esse caso aí recente dessa menina que saiu em vários noticiários procura o link joga aí Ricardinho ela foi desclassificada porque era bonita porque embora a mãe fosse negra o nariz dela era afinado alguma coisa assim e aí o conceito de beleza a desclassificou conceito que já é subjetivo então eu posso dizer que essa menina que disse que era negra mas que o tribunal racial disse que não era e depois houve uma discussão posterior nessa circunstância ela estava fraudando é meio complicado sabe eu sou um professor que desde o primeiro momento em que se falou em cotas da UFBA eu apoiei em gênero número e grau eu fiz eu nesse período desse desse mundo estranho e meio imbecil que a gente está vivendo eu tenho feito muitos vídeos sobre ações afirmativas me manifestei claro como professor não como juiz sobre o caso Magalu fiz vídeos sobre isso mas eu preciso reconhecer como pensador que as fórmulas que temos utilizado desse ponto ainda não são perfeitas então perceba o indivíduo que é branco não tem nenhum tipo de ascendência racial e declara para se entra numa fraude que ele vai para o inferno para mim é lesão a boa fé e o objetivo mas nessas situações que digamos assim comportam muito mais do que 50 tons de cinza talvez a decisão do tribunal eu não sei qual foi o caso concreto não sei qual não dá nem tem opinião sobre o caso concreto precisa assim eu estou dando para dar a resposta mais completa possível porque a pergunta é muito mais profunda do que você possa imaginar espero ter solucionado a questão não com certeza professor muito obrigado então fica combinado assim vocês gostaram da aula com duas horas em vez de uma funcionou bem eu estou achando que duas horas é um limite muito bom eu estava querendo dar aula de três mas eu acho que duas horas é suficiente assim eu estou muito cansado inclusive porque a aula online ela desgasta mais não é só vocês eu estou falando nós acho que a gente mantém mais uma assim não ouvi nada valeu por aí mesmo beleza ok então a gente se conta a próxima aula que Deus abençoe vocês eu vou baixar o programa e o arquivo e mandar para vocês lá no youtube beleza um beijo a todos e todas boa noite boa noite boa noite igualmente igualmente boa noite boa noite a todos boa noite a todos eu faço a a chamada invertida agora povo com todo carinho a meu respeito se piquem na sala para eu saber se quem todo mundo está aqui está assistindo a aula mesmo ou está só de onda aí porque aí eu espero aqui já dá tchau beijinho aí já foi badamel tchau tchau badamel Fábio Luiz você está assistindo a aula ou você está só com a câmera ligada aí você está assistindo não bem a aula já acabou viu vou desgar parar de gravar aqui agora que Deus te abençoe quando você perceber que a aula acabou tchau tchau